Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Oi, pessoal. Boa tarde. É bom estar aqui com vocês. Vamos esperar um pouquinho, ver se chega aí algumas pessoas, porque hoje eu tenho realmente coisa muito importante, mas muito importante para comentar com vocês, para compartilhar aí as minhas inquietações. Mas o governo lançou um plano, chama-se a Estratégia de Desenvolvimento para o Brasil de 2020 para 2031. Dá para entender? Os pessoal não estão para brincadeira, não. Estão aí para ficar, para fazer plano. 10 anos é plano de médio prazo, não é? Não é nem plano de... Quando eles diziam que... Quando eles diziam que para consertar o Brasil precisava 40 anos, não estavam brincando, não. Então, o que eles chamam de consertar o Brasil é realmente acabar com o Brasil. Eu lembro daquela frase que os caboclo diziam nos anos 40, 50. ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil, porque realmente aquilo era uma infestação, não tinha pasto. Você, num hectare de pasto, você punha um boi e precisava mais outro hectare para as formigas. Eu lembro da sua vida comigo. Eu lembro da sua vida, mas que os bois, é verdade. E, poxa, cultura de cítrico e tal era um drama. Era um drama. A saúva destruía as lavouras, como os cupins aqui destruem os monumentos. Mas o pessoal está chegando. O pessoal está chegando. Já tem bastante dessa turma aí que está... Essa turma é fiel a nós, eles já estão colaborando e tal. Já fizeram assinaturas. Esse plano que os caras lançaram, ele vai enganar muita gente. Porque a primeira impressão que você tem é que, finalmente, temos um plano. Temos um plano. só que você não pode olhar esse plano divorciado do que vencendo a prática desse governo. Porque o que realmente parece aí o Luiz Long é uma obra de ficção. É, no Gila, alguns objetivos seriam até possíveis, né? Se isto aqui, esse nosso querido Brasil, fosse um Estado independente. da condição de colônia, tudo que está previsto, tudo que se faça vai favorecer capital financeiro e a metrópole colonial. Então, vejam, eles projetam para a economia uma questão macro. Eles apontam para dez anos de PIBinho, de um PIBinho. Nós já temos aí há dez anos de PIBinho e, inclusive, de PIB negativo, como eu já vou mostrar. Agora eles apontam para mais dez anos. Quer dizer, é a continuação da recessão desta última década. que o Pastore, que foi presidente do Banco Central, é um homem deles aí, diz que isto é depressão. Nós estamos em depressão. Isso antes da Covid. Pastore já dizia que estagnação é depressão. Então, como eu dizia, aqui está dizendo que não... A Vanessa está dizendo aqui para vocês, não esqueçam que o Superchat está ativado. Vocês podem mandar contribuição a partir de dois reais para mudar a revista virtual. Vê? Olha aí, que legal, não é? Já não precisa... Poxa, com dois reais a gente acredita na massa, na quantidade. Se mil pessoas derem dois reais, não é? E se a vida, o ideal seria cem mil pessoas dando dois reais, um real. Aí sim, aí sim a gente teria condições de sustentabilidade. Mas, olha, esse plano, não se pode olhar esse plano divorciado das práticas do governo. Tem que botar isso na cabeça. Porque, assim, quem vai ler vai dizer, finalmente, nós temos um plano, não é? Porque, sim, o governo vê o seguinte. O governo, todo dia, governa, praticando alguma maldade. E eu vou, antes de entrar no plano propriamente dito, eu vou mencionar, assim, algum desses pontos da prática governamental para serem considerados que são práticas que, seja lá o plano que tiver, essas práticas são a realidade do governo. Por exemplo, veja, por exemplo, no Senado tramita um projeto de independência do Banco Central. Socorro! É o fim da picada. É entregar aí para os banqueiros a chave do cofre e as decisões de macroeconomia. Outro projeto pretende dar à Petrobras status de embaixada para que ela fique livre da legislação brasileira. Como se fosse um... Entendeu? Aquilo que o povo tanto lutou, fica aí uma coisa como se não fosse brasileira para não ser sujeita às leis brasileiras. E o Supremo já concordou que ela pode se desfazer de todos os seus ativos. Ninguém tem nada com isso. O decreto assinado pelo Guedes e outros autoriza a equipe a preparar um modelo de privatização para as unidades básicas de saúde. A norma foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial e, no dia seguinte, o cara que ocupa lá, o presidente, anulou o decreto. Como se isso não valesse mais. O meu amigo, Dr. Zé Lique, que cuida dos índios lá no Mato do Grosso do Sul, já me deu um grito de alevo. Não se ilude. Não mudaram a intenção. Recuar de credência não significa nada. Lembro porque, vocês vão ver mais adiante, eu vou dizer, o plano dos próximos dez anos prevê a entrega. Eles vão comer o pires pela borda. Está comendo? Não precisa ir assim no tranco. Então, a reforma administrativa, nós já, inclusive, fizemos uma live sobre isso, as pessoas estão estarecidas, porque ela aponta para o estado mínimo, o caos na administração pública. E você tem que, com anterioridade, o Temer, aplanou o caminho para esses caras aí, com a reforma da Previdência e a liquidação da CLT, ou seja, dos direitos trabalhistas. O Itamaraty firmou já um acordo comercial com os Estados Unidos, daí já deixaram claro que eles caminham para um acordo de livre comércio, como aquele que foi firmado entre os Estados Unidos e o Chile, que não acabou com o Chile, mas está lá essa situação. O povo agora, felizmente, o povo acordado está aí exigindo uma nova constituição, exigindo mudar as regras do jogo lá no Chile. Bom, mas voltando aqui às coisas concretas que estão aí. Alguma das coisas, são muitas. A Alcântara virou uma base estadunidense vedada a brasileiros. E o acordo de cooperação militar abarca as áreas de inteligência e livre trânsito para os militares indígenas. O Estado-Maior das Forças Armadas designou um general, que é vice-comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, em Miami. E querem que o Brasil participe da OTAN, onde ele já configura como aliado preferencial. Esse é o quadro. Essa é a realidade nossa, que estamos aí. Agora, não é um plano estrito senso que eles estão apresentando. De um modo geral, são também lineamentos, lineamentos objetivos a serem alcançados por uma estratégia de desenvolvimento que não existe. Nesse ponto, ele até se parece com o plano aprovado e divulgado recentemente pelo PT, que nós comentamos aqui. Mas onde a coisa pega é na parte substancial, que é a gestão econômica para a superação da crise e retomada do desenvolvimento. É um plano, mas ele diz logo no início que o ministro da Economia pode editar normas complementares. Ou seja, continuam os superpoderes nas mãos de um superministro a serviço do capital financeiro. A teoria é a manutenção do equilíbrio monetário. É necessário. Mas como equilibrar? Eles apenas falam vagamente em reforma fiscal, mas falam enfaticamente em redução de gasto, em arrocho, em controle. Veja, eles projetam, está lá no plano, para o decênio, um PIB na média de 1,6% anual em 10 anos. E isso com uma taxa de investimento de 17%, 1,5% do PIB. E desses 17%, eles prevêem 1,8% para infraestrutura. Para melhor hipótese, eles com uma taxa de investimento de 19,5%, o PIB poderia chegar a 2,9%. Veja o seguinte. Dez anos de recessão acompanhada de desnacionalização, desestatização. Quem aqui aguenta? Veja o que nós já estamos aqui com 10 anos disso. O país, o que irrita, o que vocês precisam botar na cabeça, esse país tem condições de fazer o PIB industrial crescer a taxa constante de 14% ao ano, independente, inclusive, do PIB agropecuário, minerador e de exportação. Já fizemos isso. A China fez isso durante décadas, aí virou a potência que é hoje. isso não é um sonho, é realidade. Eles não explicam em que estão fundadas essas projeções. mais indica. Como a dívida cresceu e poderá continuar crescendo, a PIB já está em 100% do PIB. Então, para evitar que a dívida cresça, como não tenha arrecadação, eles vão, entre aspas, maior esforço para conter os gastos. Que é o que eles já estão executando. Não gastam. Mas quando a gente fala que esse PIB aí, na melhor das hipóteses, que não chega a 2%, é caca, não é nada. Você tem que considerar que este ano o PIB será negativo em 6%, segundo o IPER, este ano. E em 2019 foi um PIB de 1,1. O mesmo em 18. Em 17 foi 1,3. Isso não é nada, porque não recuperou os PIB negativos de 3,6 e 3,5 de 2015 a 2016. Entende? Então, de 16 em diante, não deu nem para recuperar. Isso já deveria ter servido de lição, gente. Para não insistirem nas mesmas fórmulas ditadas pelo FMI, que são aquele decálogo, aquele decálogo do consenso do ócio, que nós temos aqui criticado tantas vezes. Então, nós fechamos 19 com um PIB de 7,3 trilhões, que é o tamanho da dívida agora, cara. O tamanho da dívida hoje. O custo disso. O custo disso já leva 46% do orçamento. 48% do orçamento da União. O custo disso. E tem mais. O governo, com essa prática, perdeu já a confiança dos investidores. Estão aí com o maior problema, não conseguem vender títulos. Ninguém acredita nisso que está aí. Então, você vê que o plano é realmente uma ficção. Ele não está fundado na realidade dos fatos. Mas vamos ao concreto. Reordenar a economia por meios de desestatizações e desinvestimentos de empresas estatais para focalizar a participação do Estado em atividades essenciais e na promoção da eficiência alocativa. Essa palavra não existe no dicionário. Eu procurei, não achei. Existe locativa. Pode ser feminino de locativa, mas que é um aluguel de um imóvel. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Mas deixa claro que a ênfase da reforma administrativa já em curso. Desinvestimentos de empresas estatais, desestatizações e desinvestimentos. é tudo o contrário do que estão se fazendo no mundo inteiro. É tudo o contrário do que estão se fazendo no mundo inteiro. Agora, mesmo que está havendo lá na Itália, o governo decidiu ampliar. Eles estão financiando hotéis, pensões, restaurantes. Todo mundo que está parado com a crise, o governo está botando no orçamento e liberando dinheiro para financiar essa gente, para não criar um caos. Já chegou a Covid que está matando gente para burro lá. Então, eles estão no caminho contrário do mundo inteiro. apontam como objetivo a indicação do crédito para a média, pequena e microempresa, explorar as potencialidades dos estados, dos distintos biomas, desenvolver o potencial turístico, construir um sistema de ciência e tecnologia e informação mais aberto e internacionalizado. Tudo assim aponta para favorecer a internacionalização, ou seja, a dependência. O foco é privilegiar o agronegócio. Caramba, o agronegócio já é o carro-chefe da economia, o carro-chefe aí e a mineração. Agora, fortalecer a estratégia de atração de investimentos diretos estrangeiros, levando a desnacionalizar também a agroindústria. Então, eles dizem que remover obstáculos à internacionalização de empresas brasileiras e reduzir barreiras tarifárias e não tarifárias, que é o objetivo do livre comércio com os Estados Unidos. Está aí aberto. Também aponta para diversificar parcerias com os países africanos, asiáticos e do Oriente Médio. Puro blá, blá, blá. Para enganar vocês aí. Pois o foco da política externa está aí. Alinhamento com Israel na questão do Oriente Médio, o que limita barbaramente a intenção de diversificar. Impossível. E o alinhamento com os Estados Unidos, que coloca o Brasil perigosamente no eixo de uma nova guerra fria travada, que está aí os Estados Unidos agora travando com a China. Olha, é cheio de incoerência. Tem um palavreado muito bonito para inglês ver, para enganar. A mídia hegemônica com certeza vai aplaudir. Caramba, temos um plano, o país vai sair do buraco. Em matéria de soberania e defesa nacional, a palavra soberania aparece apenas duas vezes no extenso documento. Mas assim mesmo? Ele é como... Pagamente. Aí diz, né? Desenvolver capacidade nacional de defesa, observando o disposto na política nacional de defesa, fortalecer base industrial de defesa. Como? Nós já vimos, comentamos aí, essa política nacional de defesa também é uma ficção. Por quê? Se as Forças Armadas constituem parte do Comando Sul dos Estados Unidos, que plano de defesa é esse? É um plano que nós já denunciamos aqui, considera nossos vizinhos como inimigos. Admite a hipótese de guerra com nossos vizinhos. é uma loucura. Mas vamos aí mais em coerências. Diz a Constituição de 88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que lidem, a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É o seguinte, esse preceito, o artigo 196 da Constituição, é o que suporta o SUS. O SUS é a regulamentação desse artigo da Constituição. O que diz aí o plano aprimorar a gestão do SUS, Avançando na articulação entre os setores públicos e privados, complementar e suplementar, aperfeiçoando os mecanismos de regulação e aumentando a eficiência e a equidade do gasto, com adequação do financiamento às necessidades da população. Entendeu? E tem lá o decreto que foi suspenso agora, que já determinava para executar isso agora, entregar as unidades básicas de saúde para... Então, ele retira o projeto, mas não retira a intenção, a intenção está aqui no plano de longo prazo. longo prazo, não, um plano de dez anos. Eu não vou aguentar dez anos disso aqui, não. Vou embora para passar. Sobre o meio ambiente, nenhuma palavra sobre a proteção contra os predadores. Nenhuma. promover a conservação... Eles dizem, né, como se a gente pudesse acreditar nele. Promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, com foco na qualidade ambiental, como um dos aspectos fundamentais da qualidade de vida das pessoas, conciliando a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico e social. Avalie você. Como garantir isso, essa beleza, com um estado mínimo e uma economia de PIBinho, que eu não acho que vai ser nem 2%, nem 1%. Como você vai garantir isso numa economia fundada no agronegócio e exploração mineral para exportação? Como vai proteger se existe um decreto já funcionando que permite a exploração comercial dos mangues? Se os garimpos ilegais estão aí para ser também legalizados? Se o incêndio é promovido pelos que são os gestores da política agrícola, soa bonito. Vai impressionar muita gente. E é aí que mora o perigo. Veja aqui um outro aspecto do plano. Ampliar o acesso à moradia digna para as famílias de baixa renda, buscando respeitar os vínculos familiares e comunitários e melhorar as condições de habitabilidade dos assentamentos precários. Lindo, não é? Até parece coisa assim do PT, da esquerda maravilhosa que nós temos. Como é que eles vão fazer isso? Como objetivo da Coelho? Mas não há como fazer. Como Estado governado pelo capital financeiro, um Estado cujas políticas urbanas são ditadas pelas megacorporações, pelos grandes predadores do asfalto, os latifundiários do asfalto, que é o mercado imobiliário. tão bonito, não é? Vamos dar habitabilidade dos assentamentos precários, não dá coisa nenhuma. E vão entregar a política habitacional no mercado. E já estão fazendo. Nós também já tínhamos alertado a intenção deles aí de transformar os recursos hídricos em commodities. Isso mesmo. Água, mercadoria. Produto para ser comercializado pelas grandes empresas. E água, inclusive, dos aquíferos, não é? Para dar mais lucro para Coca-Cola, para Nestlé, para Ambele, que são os maiores consumidores de água. Justa água, não é? Que é o recurso fundamental para a existência da própria vida humana no planeta. E o plano aponta, não é? E o plano deixa claro. Promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, com foco na qualidade ambiental, como um dos aspectos fundamentais da qualidade de vida das pessoas, conciliando a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico social. Isso no plano. Mas agora, na realidade, a empresa, como a Coca-Cola, a Nestlé, a Suez, já conseguiu aprovar no Senado um decreto que dá água para eles. Aí, finalmente, eles anunciam combate ao crime organizado. Como? Como? Não é o próprio crime organizado que se apoderou do poder? O poder dos transministros? O país é, hoje, um narcoestado. Mas vamos fazer uma matéria sobre isso, quantas toneladas de cocaína estão saindo daqui para os Estados Unidos e para a Europa, anualmente. Coisa assim de 600 mil toneladas. Não é brincadeira. O país é o maior corredor do tráfico de drogas hoje. No mundo! A Colônia é o maior fornecedor, de sempre, como sempre. Mas o país, o Brasil, com esse regime militar que se apoderou do poder, com esses militares que se apoderaram do poder, é, hoje, o maior corredor. O maior corredor. Então, né? Veja o seguinte. Tem muita coisa que parece correta. Pois, seria correto, se o conceito estratégico fosse, não o da dependência, mas sim o da independência e soberania nacional. Aquilo que parece correto é, de fato, uma merda. Por quê? Porque se trata de fortalecer a dependência. Porque se trata de uma colônia que vai fortalecer e enriquecer a metrônia. Qualquer plano para o Brasil tem que começar com a recuperação da independência e da soberania. Fora isso, é engano. Puro engano. Veja, tão simples. Duas palavrinhas. Independência e soberania. Duas palavrinhas que se completam. Eu encerro. Encerro esperando ter provocado vocês. Essa coisa é muito séria. e vou ler uma exortação aprovada ontem do encerramento da reunião de cúpula da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, que é uma das Nações Unidas dedicada ao estudo da economia. Então, eles têm 33 itens. Eu vou ler o último item para depois dialogar com vocês. Que bonito. Reafirmamos nosso firme compromisso de acabar com a pobreza em todas as suas formas e dimensões e a fome em todo o mundo, seguir promovendo o crescimento econômico inclusivo, protegendo o meio ambiente e promovendo a inclusão social, combater as desigualdades dentro dos países e entre eles, assim como respeitar e promover todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, incluindo o direito ao desenvolvimento, assegurar a igualdade de gênero e de empoderamento de todas as mulheres e meninas ao longo de sua vida, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, nas quais ninguém fique atrás e, ao mesmo tempo, preservar o planeta para gerações futuras. Soberania, independência e isso aí. Vamos lá ver o que temos. Pois é, o discurso é perigoso porque vai enganar todo mundo, por isso que eu tratei de colocar ele dentro do contexto que é a realidade do pensamento e obra desse governo, não é? Então eles só vão aprofundar o que eles já estão fazendo. Pois é, quando eu tenho um vídeo gravado, que foi no começo de 2018, que eu denunciava a farsa eleitoral, o discurso que eu fiz na Câmara Legislativa de Brasília, eu dizia, se vocês não derrubarem, não alularem essa eleição, eles tomaram o poder por 40 anos. E isso eu não dizia inventando, dizia fundado em palavras deles. Dizem que precisa de 30 anos para consertar o país. e outros já diziam que com 30 não basta, precisa de 50. Veja aí, a primeira ditadura durou onde anos? A segunda ditadura durou 21 anos. Essa vai durar 40, pela lógica. Dizem que não é ditadura, não é? Dizem que não é ditadura. Paulo, isso é mesmo uma emergência. Se não fizermos nada, teremos um golpe dos golpes. Não, eles não vão dar golpes, esses primeiros vão continuar, eles vão ganhar a eleição. Por quê, não é? Com um plano maravilhoso, com a fake news demonizando todos os adversários. Gente, o que é que derrubar isso aí? Vocês não me acreditam. Então, vão ter que tragar isso aí. Não, a mídia vai aprovar, Luiz. O Luiz Long aí, dizendo que é grave essa denúncia. Eu sei que é grave, por isso que estou apelando para vocês aí. A mídia vai aplaudir, como está aplaudindo. A mídia, essa mídia hegemônica, ela é porta-voz do pensamento único imposto pelo capital financeiro. Então, temos que apoiar a nossa mídia alternativa aí, que pode fazer a crítica. E nós estamos aí, eu estou pedindo para professores aí da PUC de São Paulo, professores lá do Rio de Janeiro, mandei esse plano para eles, né? Por quê? Temos que botar a universidade contra isso, né? Diz aí o Diego Casagrande, como o senhor achou do plano de privatizar o SUS? Então, tá, isso pode acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. A grande mídia é a favor de qualquer coisa mandada pelo capital financeiro. O capital financeiro interessa privatizar tudo. Me diz a Luana, que é fazer do governo um reino, poderes absolutos. Olha, eles já estão aí com poderes absolutos. Ninguém contesta. Só tem aí meia dúzia que vai na rua, protestam e não acontece nada. Quem protesta mais violentamente leva porrada. Puxa vida, hoje eu estava, antes de começar isso aqui, eu estava vendo um vídeo que a polícia de Nova York entrou em crânio de cacete em cima de apoiadores. Como é de apoiadores? Não. De gente que estava protestando contra apoiadores do Trump. Ele tinha lá um carregado. Então, o poder do Estado é um poder absoluto. E, Gabriel Duarte, os golpistas conseguiriam se manter no poder à força? Escuta, são oito mil militares no governo, dois mil oitocentos militares aí. Eles estão no poder. Você acha que vão largar? Ganhando salário duplo? Nós também já publicamos matéria sobre isso. Eles vão... Para eles, vai ter sempre dinheiro. Porque o nosso... Há um mercado interno muito forte no Brasil. Veja aí que, como essa renda mínima de emergencial aí, sustentou a economia, move a máquina de consumo, e mais o agronegócio. Enfim, sem crescimento ele se mantém, e isso vai aumentando cada vez mais o número de pobres, número de marginalizados, número de famintos, mortalidade infantil e tal. Tudo isso vai agravando. Nós vamos ser um país de quinta categoria, e eles satisfeitos, porque com isso diminui o crescimento demográfico, não atrapalha muito o PIB dele. Quanto menor o crescimento da população, o problema é que a população cresce mais que o PIB, aí eles ficam furiosos. Então, essa necropolítica, o Estado assassino, o Estado genocida, o Estado que promove a pandemia em vez de combater a pandemia, tudo isso faz parte de manter. isso são políticas, eugenia, mata mesmo as pessoas, não tem complacência. Diz aí o André que os candidatos à prefeitura não deveriam aproveitar o espaço na grande mídia para anunciar esse plano. É o que eu digo, eleição é meio de comunicação. Eleição é meio de comunicação. Eles tinham que estar falando todas essas coisas. de comunicação. Ah, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu estou procurando... Chegou aqui um recado, Desculpe, me chamaram a atenção. É um recado do Renato Marcon Pai. Muito bom. Soberania nacional se traduz em desenvolvimento da indústria nacional. A agroindústria não é pop, mais tecnologia, menos comodidade. Esse cara sabe das coisas. Sabe por quê? Ele estudou na Alemanha. Ele foi estudando de engenharia aqui, com esse programa de governo. Eu não me lembro o nome do programa aí. Ele foi estudar na Alemanha. Foi se aperfeiçoar lá. E lá ele viu como é que a Alemanha é um país realmente desenvolvido. Como é que funcionam as pequenas e médias indústrias em cada município. Cada município tem sua caixa econômica que financia o desenvolvimento local. Foi muito bom para ele ter vivido na Alemanha. E ele vê agora as bobagens que estão fazendo aqui. É totalmente avesso ao desenvolvimento do próprio capitalismo. Quando você é colônia, o desenvolvimento só favorece a metrópole. Então, é isso aí. Muito obrigado, Renato, pela sua interferência. E independência do Banco Central, isso é temerário, diz a Heloísa Mato. Não é, Heloísa? Você sabe das coisas. É entregar a chave do cofre e os banqueiros. Diz a Mariana Peredeca. Neste plano está o fim do Correio também. E está lá claro. Desestatizar, desindustrializar. Está tudo claro lá. Não querem nenhuma empresa estatal. Então, é o fim de tudo. Até do SUS. Querem privatizar. Não vai ser agora. O plano é para dez anos. Está aí, publicado no Diário Oficial. Eu tirei isso no Diário Oficial. Vocês podem pegar lá no Diário Oficial e ler o plano. Vai ter gente aí que vai achar maravilhoso. Olha só, puxa vida. Nós vamos sair do buraco. Não, não. Não é assim, não. Não é porque o foco é outro, entendeu? Porque parte de um princípio de dependência. Não de um princípio de independência. Diz o Hugo Neandertal. Existe algo que torne esse plano viável? Não é algo muito radical? A sociedade civil não pode eliminá-lo. A sociedade civil tem que derrubar o governo para ele não executar isso. E esperar a eleição vai dar muito mais trabalho depois para você desfazer essas coisas. Tem que parar isso. Tem que parar isso. Não devia estar acontecendo o que está acontecendo. Vai dar muito trabalho você reverter esse tipo de coisa. Imagina a Petrobras ser uma empresa estrangeira. É isso aí que está no plano deles. Então, vai dar muito mais trabalho esperar a eleição e corremos o risco de não ganhar a eleição. Eles assumiram o poder através de uma operação de inteligência de fraude. Essa eleição de 2018 foi nula. Mas ninguém se mexe. Os partidos estão aí brincando de fazer eleição municipal. Diferente, pero no mucho. Com a derrota provável de Trump, o senhor acha que Bolsonaro está indo mais para o centro para poder ficar bem com o Biden? Escuta, Trump, Biden, isso aí não muda nada. Essa ideia do mercado... O mercado comum, você vê? O mercado... O Chile entrou no mercado comum, os Estados Unidos no governo de Obama. E política externa não vai mudar nada. Agora, vai mudar no tratamento. O Biden não vai querer se abraçar com um crápula como esse. Ele tem um mínimo de dignidade. Então... Chuque. Esse decreto permite que o SUS cobre dinheiro para atender ou é um exagero? Veja você, se o centro de saúde é um hospital privado, tem que pagar. É isso. Essa é a ideia. Se não é você que paga, diretamente, digamos assim, que é o que o cara lá que ocupa o palácio estava tentando explicar hoje de manhã. O atendimento é uma empresa e o governo paga a empresa. que nem fazia com a educação. Em vez de ter a escola pública, o governo pagava para a escola privada. Isso é uma loucura, uma bobagem. Então, você vai no posto de saúde. O posto de saúde não é mais público, é privado. Você não vai pagar para o posto de saúde. É o que o homem lá diz. Continua sendo de graça. Mas o governo vai pagar para esse posto de saúde privado. Entendeu? Tudo para eles é para favorecer negócio e o capital financeiro. O giro do dinheiro. É isso que o carro do capitão que manda nos generais estava tentando explicar hoje de manhã quando ele suspendeu o decreto que já tinha sido publicado. Ana Laura Mijorim. Por que lançar um plano tão complexo no meio de uma crise de saúde financeira? Será a forma de passar despercebido? Nós estamos em período eleitoral. Eles estão em campanha. Desde que... Eles estão em campanha. Um plano desse é para mostrar que eles estão trabalhando, que eles têm plano para dez anos para ganhar a eleição. Esse plano não vai passar despercebido. Eles vão fazer muita divulgação deles. Eu gostaria de entender como esse plano do Bolsonaro é parecido com o plano do PT. Quando diz uma frase como essa... Deixa eu procurar aqui uma frase. Promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais com foco na qualidade ambiental, com um dos aspectos fundamentais da qualidade de vida das pessoas, conciliando a preservação do meio ambiente. Não é lindo? É nesse tipo de colocação. que o plano do PT também está cheio de tipo de colocações, assim como essa, que são maravilhosas, como objetivo a ser alcançado. Mas o problema é como fazer. Se você não rompe com a estrutura do Estado, você não faz. Isso tudo fica na palavra. Se você não rompe com a ditadura do capital financeiro, se você não rompe com o pensamento único, tudo fica na vontade de fazer. O que diz aqui? Alberto Suassuna. O que pode ser feito através da justiça para evitar os pontos mais delígros desse plano? A justiça é que tem que derrubar o governo, tem que derrubar a eleição. O que a justiça pode fazer? Não pode fazer nada. Está tudo dentro da lei. Está tudo dentro da lei. E a justiça, cá entre nós, Alberto, a justiça é conivente. A justiça é conivente. Lúcia, Mário, a reunião entre Lula e Ciro pode ser um símbolo de resistência e união que precisamos para frear esses planos? Olha, eu vou acreditar nisso quando eu ver essa gente de mão dada dizendo independência e soberania. Vamos unir nosso povo pela soberania nacional, pela independência. Abaixem o imperialismo yang. fora o Brasil do comando sul dos Estados Unidos. Soberania é aqui. A hora que eu ver esses caras juntos falando em soberania e independência, aí eu acho que as coisas vão começar a andar. Mas enquanto cada um ficar falando de seus próprios planos, não vai acontecer nada. Gente, é tão simples entender que é de libertação nacional que se trata. Está aí. É tão fácil entender. A gente tem que fazer a frente de libertação nacional. Duas palavras. Uma só palavra. Soberania. Pô, porque soberania é tão ampla. É soberania alimentar, é soberania cultural, é soberania jurídica. Entendeu? Soberania é tudo. Uma única palavra para a gente fazer uma frente de salvação nacional. Única palavra. Soberania. Soberania. Chegamos ao fim. Poxa vida. Não se esqueçam, assinatura solidária, divulga, ajuda a divulgar essa fala, essa denúncia. Ajuda a divulgar essa denúncia porque é muito grave o que esses caras estão fazendo. Gente, é muito grave. Ajude a divulgar isso e ajude a fazer as pessoas se unirem em torno desta Másica palavra. Soberania. Soberania sobre o território, soberania sobre a riqueza natural, soberania hídrica, soberania cultural, soberania intelectual. Livrar-se da servidão intelectual. Vamos unir a nação em torno dessa palavra mágica. Chama aí o Lula, o Ciro, o Bols. Gente, soberania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.